Leandro Karnal hoje vai falar sobre os atentados em Londres, sua coluna está gravada. Tivemos mais um atentado em Londres, sete mortos, como sempre em pontos nevrálgicos das grandes capitais, como foi em Paris, pontos de vida social, pontos turísticos, porque o Estado Islâmico busca este terror pela propaganda. Mais uma vez, o Reino Unido, que já foi alvo de vários ataques, tivemos ataques variados desde 2005, em Londres, por exemplo, quando o sistema de transportes londrino morreram 56 pessoas, em 7 de julho de 2005, tivemos ataque em Glasgow, na Escócia, com carro-bomba que acabou não explodindo, tivemos no show em Manchester, temos uma sequência cujo objetivo é espalhar o terror, fazer propaganda do Estado Islâmico e justificar o poder do Estado Islâmico. Nas eleições no Reino Unido, o Partido Conservador, da atual primeira-ministra, está apenas 1% à frente do Partido Trabalhista e os ataques afetam o eleitorado. Automaticamente, nós pensaríamos que o resultado é favorecer posturas mais conservadoras e o discurso agressivo da primeira-ministra ontem, bastante duro, dizendo que a hora de dar um basta pode ajudá-la, mas não é automático isso. Em todo caso, iniciada esta onda de terror, ela vai longe e vai afetar a política interna e externa do Reino Unido. É um momento difícil nas relações internacionais e na vida social interna do Reino Unido.